Venha, já é hora de atender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você ouve a paz, soltar a sua voz Resolva o peixe de criança Meu perdão, vou pensar com meus manos, te acompanhar E pegar toda a minha esperança Deixe esse canto, para o trânsito do mundo Meu Deus é perdão, me dividir um pão Só amor, muda o que já quis ter E a força da paz, a dor de outra vez Venha, já é hora de atender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Porta a dor e sofrimento em volta de te ainda tem É poder, a ferro e o sonho que ainda tem E o coração, o futuro, vem da alma no coração Eu já não faço, eu já não faço Com amor, eu sempre vou pensar